Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez eu tô com um pouquinho de... de debaido fiás, que eu com um pouquinho de... Cut of the Lambie, tá galera? Vamos dar uma olhada ali, eu vou... eu tenho alguns cogumelos já pra poder entregar pro cara, vamos ver o que que ele vai entregar pra mim. Ele só se importa com cogumelos, a loucura dele só aumenta. Posso comprar coisas aqui? Decorações raras, todas encontradas pelo nosso grande líder. Nós as vendemos para arrecadar dinheiro para cogumelos, mas cogumelos sempre, precisamos de mais. Bom, aqui tem cartas, umas cartinhas bacanas, depois eu dou uma olhada. Fala aí meu bruxo. Saudações viajante. Eu sim, sou o Souza, é claro, pesquisador de tudo relacionado a cogumelos. Eu acho que sou um cara que vai fungo na questão. É só uma piadinha que Souza gosta de contar. Sim, sim, cogumelos. Cogumelos são a paixão de Souza, mas Souza precisa de mais. Souza sempre precisa de mais. Você vai coletar para Souza? Sim? Sim, Souza não pode confiar nos meus seguidores por aí. Eles mentem, eles roubam. Cochicham os segredos do Souza, tenho certeza. Souza fará qualquer coisa. Adorarei seu altar, Souza será devoto da sua causa. Vou arrancar na sua cabeça. Hum, Souza vai te mostrar como usar o poder dos cogumelos para abrir cabecinhas frágeis dos seus seguidores. Mas você precisa usá-los no Souza. Ah, não. O Souza vai te seguir por vontade própria, desde que você continue trazendo cogumelos para Souza. O Souza fará qualquer coisa. Siga o caminho para a Nura e encontre uns cogumelos para Souza. Talvez você não tenha visto antes, mas agora procura por eles e eles estarão lá. Ah, tá. Eu preciso... Eu preciso de 10. Bastante, hein? Comprar forma de seguidor e tal. Beleza, então eu consigo ali estar arrecadando esses cogumelos. Ah... Tem aqui as decorações raras. Que sinceramente tanto faz. Rolar nos inimigos causa dano a eles. Mais 30% durante a noite. Massa, hein? Velocidade de movimento aumentado em 1.25 vezes também é interessante. Beleza. Bom, tem algumas coisas que eu preciso fazer. Cara, tem muita missão para a gente fazer, galera. Vamos lá. Então, eu preciso pescar um peixe. Como que eu pesco um peixe? Aqui. Beleza, pesquei um peixe. Hum, você não é tão inútil, afinal. Escute, talvez possamos nos ajudar. Já encontrei alguns tesouros extremamente valiosos na minha vida. Coisas que param peixe... Eu quero dizer, param peixeiro como eu. Ele é um peixe disfarçado, né? Engraçado. São inúteis, mas você, bom. Parece gostar de coisas valiosas. Por baixo dessas ondas, espreito algumas das bestas mais difíceis de capturar de todos os tempos. E eu tento há anos. Se você conseguir prendê-las, esses tesouros serão seus. Compre um caranguejo, uma lagosta e um polvo e uma lula. Capture, desculpa. Leve isso. Considere como... Aí, me dá uma carta. Legal. Carta de tarô. Há uma chance de inimigos soltarem um peixe. Tá bom. Olha lá, mais uma cartinha de tarô. Pescar aqui mais uma vez. Pô, eu tenho que consertar o farol. Ah, tô jogando muito longe, ó. Eu não tô pegando o que é top de verdade. Ó, meu, eu tive uma ideia melhor. Vamos lá, pescar. Vou jogar aqui mais perto. Aí, vê um peixão, sacou? Peguei um polvo. Vamos lá, vamos dar o polvo aqui pro cara. Vamos ver de qual que é. Finalmente, um polvo. Logo que puxei isso das ondas, soube que nenhum mortal usaria. E aí que você entra. Vê isso? Olha lá, uma peça maluca aqui. Bom, preciso completar tudo, né? Muito... Isso. Acho que ele é o Fórmula de seguidor. Tá bom. Legal, picante. Bora. Voltar aqui. Poxa, será que não tem? Calma aí. Deixa eu tentar, galera. Só dar mais uma olhada lá naquele cara do canto superior esquerdo, tá? Aqui no barraco solitário. Talvez ele me venda algumas coisas, além dos jogos, né? Eu entendo que esse cara aqui é voltado para os jogos. Jogo. Aqui tem um altarzinho. Aqui tem um altarzinho. Inspiração divina desbloqueada. É, não rolou, hein? Realmente não vingou. Galerinha tá dormindo. Todo mundo tem... Tem um cara ali que ele tá... Meio cético, né? Não há camas o suficiente? Caramba. Ah, tá. Calma aí. Aqui eu tô viajando, né? Detém seguidores desobedientes. Só que eu preciso de 25 de madeira. Ai, caralho, mano. Pô, não há camas o suficiente para todo mundo? Pô, vou precisar de madeira de novo, cara. Tá, fui para 5 de madeira. Ah, claro. Eu não tenho madeira. Caraca, Zélio. Eu preciso urgentemente de madeira, viu, galera? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou lançar aqui um... Um altar. Eu poderia não... Eu não sei, na verdade, o que eu poderia ter feito ali não, viu? Vou dar aquela pregada aqui antes de qualquer coisa. Ah, o que ficou a fé? Ficou bem legal. Tá ótimo. Ah, tem uns caras construindo. A fome também já tá... Tá interessante a fome. Mas ainda assim eu vou... Mandar a boa aqui, tá? Cozinhar. Acabar com a fome, porque a fome aqui tá dando problema, velho. E aí agora eu vou atrás de madeira, galera. Igual eu fui no último vídeo, by the way. Ai. Só que no último vídeo eu simplesmente não consegui executar, né? Mas agora vai. Cara, 7 minutinhos e eu ainda não fiz nenhuma run. Bem louco, empolgante. Manopra, vampira, que eu curti demais, hein, velho? Eu vou me droppa. Por favor, cara, umas madeiras aí. Fiquei podre E vocês? Ó, dropou muita pedra O que é maravilhoso Ai Na moral, cara E aqui tá as cartas Já vamos direto aqui nas cartas Nós passamos de jogadores nesse jogo de azar? Não sei, cara, que pergunta difícil Ganho um coração extra, ganho... Ganho meu coração extra Ou um coração extra? Que pergunta difícil Ai Tá de brincar, Nelson Caracas Ó, peguei um Soul Heart Não durou muito, né? Ué, eu acabei de quebrar ali o cogumelo O que que eu peguei? Acabou que não mostrou, hein? Agora eu tenho 11 cogumelos O cara pediu 10 Acho que é interessante eu ir pegando um pouquinho a mais sempre Cara, ficou um caminho ali pra trás Vamos explorar 100% galera Pra eu não me arrepender, tá? As caras estão ficando mais ágeis Nossa Tentou o cogumelo pra caramba Peguei Beleza, tenho 13 no total Mais uma vez O cara pedia 10 Reduque ou mate o rebelde Talvez eu faça ele como... Não sei, sacrifício galera Acho que pode ser uma boa É... É, vou no caminho da madeira aqui Eu não sei se eu deveria ter ido na loja, tá? Cara, eu fui pra 25 Maderites É... Pensando aqui Eu não posso voltar, né cara? Eu não posso ir ali também Tanto faz aqui Olha aí, Sapola Não muito mais tempo atrás Há menos de mil anos Expulsaram a coroa vermelha A heresia que ela pregava Ela era intolerável Ideais tão nocivos Não poderiam ser permitidos Para um pecado tão condenável O castigo deve ser lento e doloroso E com ganância e ambição Escancaradas Ela tirou o sangue divino Caracas, a galera tá morrendo de fome, velho Tá vendo? Motherfucker, velho Deixou todo mundo com fome E é legal, assim Eu acho interessante essas maldições Que eles vão lançando Dando total de armas aumentado Em 1.2 Inimigos soltam duas vezes Mais fervor Vamos aqui de arma, né Vamos lá dar uma cara, irmão Ai, tomei uma Ai, tomei duas Foi completamente My bad, né, velho Fácil ali Eu simplesmente viajei É isso Vou sacrificar minha saúde aqui Um coração vermelho foi sacrificado Tá Corações recebidos em troca Ué Ué Então tá, né, João Então tá, né, João Não tá, né, João Viu tanto que dropar as madeiras Não, por exemplo, ali que eu quebrei as árvores, tá ligado? Ali... What? Cara, esses inimigos... Tá um barulho de vento, né? Desculpa, gente. Esses inimigos menores aqui são embaçados. Vou recorrer ali parte da minha vida e vambora. Vamos lá. Cutelo da apóstola. Golpei com vontade. Velocidade diminui um pouco. Explosão divina. Tanto faz. Vamos equipar aqui, vamos ver. Vamos seguir com a manopla. Opa, fiz caca. Aqui eu posso trocar por dinheiros. Galera, pra caramba, peguei umas pepitas de ouro ali. E vambora, galera. Hora da... Hora da verdade. Minha vida tá relativamente bem, hein, cara? Tá ruim. Eu só tô vacilando nesses ataques que vem fora da tela. O cara tá um pouquinho mais distante, sabe? Eu tô vambora. Cartas. Feirei um pouco da minha vida ali por conta da minha arma. Colmei alô. Alô? Aqui eu... Cara, essa manopla vampírica Ela é simplesmente quebrada Quebradíssima, não dá, velho Baixa de ataque aumentou um pouquinho Beleza Ele ficou bem bom, hein Bem rápido Por exemplo, meu coração acabou de cair ali, né É, não aumentou, mas tudo bem Vamos lá Caçadores do destino É bom isso aqui, hein E cor derramada Eu tô curtindo essa dinâmica aqui De você ter que explorar, sabe Ah, sério, o inimigo já tá aqui Zepar Ah, tentei desviar ali, mas não rolou, galera Isso aí Vamos converter esse malandrão Bom, tem um aqui, pepita de ouro Tem uma abóbora E tem o semente de abóbora Eu vou aqui na abóbora, galera Peguei ali mais um tabernáculo Tem mais caminho a se fazer Vamos dar mais uma olhadinha Bom, foi até bom que eu peguei mais cogumelo, né Ah, sério, cara Que eu tinha deixado você pra trás Eu achei que não tinha mais nada Aumenta a chance de aparecer baús melhores Pô Bracanagem, velho E é isso Próxima run A gente já sabe, hein Porrada na cara do boss, galera Nossa, tem que lembrar que Mano, eu peguei bastante madeira, hein 24 Peguei uns cogumelos ali também Bom, eu acho que eu tenho o suficiente Pra entregar pro cara Vamos lá dar uma olhadinha Lembrar que tem uma galera morrendo de fome Ah, perde fé Bom, eu Mortos de fome E eu preciso fazer mais uma cama Bom Em relação às camas A gente tá bem Construção Cara Foda que eu não tenho muita coisa pra fazer, né Silo de semente Eu queria fazer isso aqui, ó Ah Não, na verdade Era isso aqui Economia Deposto de madeiras Mais uma Olha a fé Rezar agora Mandar um sermão ali A galera tá tudo puto, mano Ah, gente Fez lá o grande Sernurvorsorlers Aqui Armas Necrom... Ah Interessante Vamos pegar isso aqui Liberam fantasmas perigosos Beleza A fé aumentou Tá A fé aumentou um pouquinho Posso fazer um ritual aqui Os rituais estão recarregando, né Cara Isso aqui tá quase finalizando Daqui a pouco a gente faz um Todo mundo bravo, cara Nossa Eu não vou nem conversar com você Por enquanto Todo mundo trabalhando Puto E a fé tá caindo muito, cara Ah, mas é por conta da fome? Meu Deus Toma aí, gente Olha só Eu posso... Vamos lá A fome tá matando a galera Aqui, ó Vamos comer, gente Ó o rango Bom Em relação a fome Eu acho que a galera Tá mais tranquila agora, né Dá uma limpada aqui A fé tá subindo Vamos deixar aqui Minimamente Tranquilo, né Nossa O Bro Dizem que eu tenho que vir aqui Coletar, né Bom A fome ficou legal Mas eu quero deixar ela 100%, tá Antes de sair daqui Não, cara Eu não quero regar Vou delegar pra alguém Vim aqui fazer isso Fala aí Líder, todos nós Seguidores leais Adoram ali Me nos reunir Para um jantar maravilhoso O que você acha de fazer no Banquete? Vou aceitar a tarefa Porque eu vou fazer de qualquer forma Exigência ao seguidor Oferecer um presente Eu posso inspirar Beleza Tá inspirado Peraí Ele tá indo cuidar aqui já? Ok Ele já tá indo lá cuidar Vou pegar esse cara aqui também já Caracas, velho Deu um calor aqui, galera Dessa vez não foi muito fácil não, hein Na hora de sacrificar esses caras Que vai acontecer ainda Deixa eu ver cortar árvores Cadê? Eu tinha um detrator Ele ficou tranquilo? Quais? Quais cabalísticos? Bora, galera Que massa, né, cara? Beleza Bom, pessoal Ficou um pouquinho mais tranquilo, né? Olete, a recompensa Cadê a recompensa? Uau, você conseguiu Você não tem falhas mesmo Agradeço muito, grande líder Demorou o irmão Ok Tá muito sujo aqui, velho Eu tô ligado Porque tem como fazer Banheiro, eventualmente Madeira tá ficando bacana O cara tá cuidando aqui também É isso Posso receber aqui bastante Olha aí Nossa, eu sou tão gente fina, cara Comida Coloca sementes aqui Para que seus seguidores as plantem Bora, galera Me ajuda a construir isso aqui Nossa, só tá sujo aqui o ambiente, né? Nossa, a galera Toca soviético nele, parceiro Depositar Beleza Agora sim Gente, mas vocês estão Vocês estão de sacanagem, né, velho? Pô, tenho que pesquisar urgentemente Aqui um banheiro, galera Para o pessoal parar de cagar no chão Cara, que coisa boa, velho Eu ter conseguido ter feito Dois desses ambientes Vimos aqui Para esse pessoal poder Gente, mas onde é que vocês estão fazendo cocô, cara? Opa Vou pegar aqui só as duas Aqui, ó Pronto Todo mundo muito bem alimentado Todo mundo muito tranquilo Preciso consertar o farol Vai ser uma missão aí Para o próximo vídeo Missãozinha para o próximo vídeo, galera Então é isso que eu queria mostrar para vocês Eu espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo a gente sai exatamente daqui, tá? Grande abraço para geral Valeu, falou Fui Tchau Dá like Tchau 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 Tchau